Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Todas as aves abatidas e mostradas neste vídeo servirão para a minha própria alimentação e da minha família. Este canal tem o intuito de compartilhar as emoções e as aventuras de um caçador durante suas caçadas. Não quero que vejam como um incentivo. Lembre-se, a caça no Brasil ainda não é legalizada. Agora vamos ao vídeo. E aí pessoal, já montei minha tocaia. Cheguei aqui meio que atrasado, já tinha asa branca sentando nesses pau seco aí, ó, pra beber. Aqui é a represa de um açude. Esqueci o nome do local aqui. Enfim, já montei minha tocaia aqui. Uma tenda camuflada aí, ó. A máquina já tá aí no pop de disparo. E eu já tô entrando pra dentro. Aqui, ó. 100% camuflado. Capimzinho aqui arrodeando. Deixou muito camuflado aqui o ponto. Então, tá prometendo. Vamos aguardar aí. Aqui é a bebida das pombas brancas. Ah, vem uma. Deixa eu ver. É não. É um só colo. Mas enfim, vou aguardar ela chegar aqui. Quando chegar eu volto aí com vocês. Aí galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lá na beira d'água do lado de lá, ó. A primeira asa branca que eu abati, eu coloquei ela lá como chama. Ela tá meio arrupiada. Porque ela caiu se debatendo. Eu tentei até tirar algumas pendas dela que tava meio solta. Mas não devo atirar tudo, não. Vamos ver aí. Acredito que vai funcionar. Certo? Vamos aguardar aí. Se chegar mais alguma coisa. Tamo voltando aí com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Essa tá longe demais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui a minha chama aí ficou meio arrupiada, mas deu certo. Vou tá censurando as imagens aí, pessoal, porque tá aparecendo aí o que não é pra aparecer, né? Então, vocês sabem, o YouTube não permite muitas coisas não. Então... Aí, ó, caçada show. O parceiro foi atrás da outra que saiu baleada Perdi dois disparos Um em uma voante E o outro em uma asa branca Não sei o que houve, não sei se foi algum defeito no chumbo Mas eu tava vendo na filmagem O tiro, a mira até que foi certa Porém pegou só de raspão Pode ter sido algum defeito no chumbo E ela foi embora Caramba Acho que algum bicho pegou a voante E comeu Olha só as penas Ainda bem que foi pelo menos a voante Não foi nenhuma das asas brancas A voante é menor Bom pessoal Infelizmente a voante o bicho foi mais ligeiro do que eu Não sei nem o que foi, não vi não Estamos finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixa o likezão aí Pra fortalecer Se inscreve aí se não for inscrito E até a próxima, beleza? Passado de hoje foi show Valeu meus amigos Tamo junto e até a próxima Fui!